Em 1912 nasceu um clube de futebol em São Paulo Nasceu um clube de futebol em São Paulo Nasceu um clube de futebol em São Paulo Rock'n'Roll! Acesse a mão! Santos! Santos! Fanáticos do Rolling Stones Muita irmã pode deixar igual Fanáticos pelo Santos Eu e o Dudu temos um programa Na 15.8 da segunda-feira Fazendo uma noite Sintonizar lá que é divertido o vaquerão Que errou Nascer e manter E no Santos correr Só nós que vamos ter seu orgulho Segura a onda pra mim Mas eu quero dizer Que até agora Não foi em estado de ocorrência policial O nosso setenário O nosso setenário O nosso setenário O nosso setenário O nosso disciplina Porque o outro setenário Tem um bocado de ocorrência Então, uma palma Pra vocês Agora Agora É tudo pra vocês curtir Mas pra curtir mesmo Começando Chamando nosso caralho Nossa bateria E nós Nós somos casais Nós somos bota bandeira Começando um show diferente Não é show Porque nós somos em casa Que essa família Vai receber O Grêmio Recreativo Cultural Estou lá de cima Mas a torcida não consegue É tudo terá Fockeball Quem for TJ Canta comigo Com todo o seu irmão Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Eu quero ver todo mundo Passando A banjinha aí Vai começar a banjinha aí Bate o campeão Chora o carro A léa da torcida jovem é hora Para te cantar Chora na vóquinha viola A léa da torcida jovem é hora O meu coração é doido que me acredita 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 Música 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 Música